Quem é essa mulher que se faz mãe com todas as mães? Quem é essa mulher que é senhora, que é serva, que é mãe? Quem é essa mulher, mãe do povo, auxílio na cruz? Quem é essa mulher? É a mãe de Deus, a senhora da luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a senhora da luz. É Maria, a senhora da luz. Aqui está a mulher, a Virgem Maria, que se faz mãe com todas as mães. Que é senhora, que é serva, que é mãe, que é mãe de Deus e nossa mãe e que é auxílio do povo, junto também nas nossas cruzes. Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol, tão bonita como o arrebol? Nós a saudamos e rezamos esta novena de Aparecida, para que você, querida amiga, querida irmã, querida devota, querida mulher, se inspire sempre mais nessa força feminina da Virgem Maria. Como família de Deus, nós temos todos os dias esse encontro marcado na novena de Aparecida. Somos a família dos devotos de Nossa Senhora. E aqui nos reunimos assim, em família, porque ser família é a nossa marca. Família que evangeliza, que reza, família que está unida pelo amor da mãe. Que esta novena nos faça crescer na fé, com a presença materna da Santíssima Virgem Maria. Com a fé dessa mulher mais importante que existiu, Nossa Senhora, com a fé das mulheres da Bíblia, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com a mão no seu coração, aí no seu coração está escrita a carta que Deus quer que você viva. Por isso, um instantezinho de silêncio para você pensar tudo o que está passando no seu coração. As preocupações, as angústias. Lembre-se de alguém que você ama, interceda também, agradeça. Coração agradecido é um coração feliz. E busque a cura de si mesmo. Aquilo que você precisa, está aí no seu coração. A carta que Deus quer que você viva. Com a mão no coração, nós queremos pedir paz para o coração que está aflito. Nós queremos pedir esperança para quem está sem coragem. Luz para os que estão passando por noites escuras. Alívio para os que estão doentes. A cura para os enfermos. Consolo para as famílias enlutadas. E alegria para os tristes. Todas estas intenções, toda a sua história. Coloca o Senhor, a minha vida em suas mãos. E peço pela intercessão da Mãe Aparecida, que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor. Nós somos vossos filhos. Guardai-nos com amor. Em vosso amor materno, Senhora Aparecida, guarde a família dos devotos. Família que ama muito esta casa de oração, que é o Santuário Nacional. Família que nos ajuda a evangelizar. Através das obras sociais, mantendo, cuidando. Também sustentando a evangelização pelos meios de comunicação. Muito obrigado pela sua generosidade e fidelidade. É o seu zelo por esta casa santa que nos faz chegar mais longe. Faça parte da família dos devotos. Ligando para 0300 210 1210. Convidando alguém para fazer parte, tornar-se um membro da nossa família. E também, ao vivo, colocando a sua intenção aqui na novena de Aparecida. Verdade. Vamos falar agora com uma mulher, Dona Angelina. Parabéns pelo dia de hoje. A senhora está bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Parabéns para você também, para a Bianca, para o irmão Alain, para a esposa do Juninho, tá? Muito obrigada. A senhora fala de qual cidade? De Maringá, no Paraná, bem. Seja bem-vinda. E quais são as preces que a senhora gostaria de apresentar nesse momento? Eu gostaria de pedir oração para meu neto que faleceu ano passado, dia 6 de junho, de locemia, tá? Qual o nome dele? É Pedro Augusto da Costa Tanaca. Vamos rezar pela alma dele, não é? É. Alguém que certamente está vivendo junto a eles. Eu perdi um mês, depois eu perdi minha irmã Luzia Zequim também. Sim, vamos rezar. É, mas eu sei que eles estão bem, né? Está melhor do que nós enfrentando essa pandemia, né? Mas graças a Deus eu já tomei a vacina. Que bom. Nossa, graças a Deus. É, vou fazer 82 anos agora, dia 11 de abril. Então vamos rezar pela senhora também, pela vida da senhora e por todas as mulheres da família da senhora, não é? E por todas as pessoas que estão passando agora também por alguma tristeza. A senhora diz que entende, compreende o falecimento do neto, mas muitas pessoas ainda estão sofrendo sem a compreensão, a tal compreensão que Deus nos fez para o céu. Um abraço para a senhora, viu? Que Deus a abençoe. E mais uma vez, aqui o telefone para você falar ao vivo, 0300 210 1210. Alô, Rosalina, bom dia. Parabéns para a senhora. Bom dia, eu quero dar um bom dia muito especial. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Rosalina. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Parabéns pelo seu dia. Bom dia, Juninho. Bom dia. Oi, Rosalina, começou bem a segunda. Começou bem. Ai, que alegria. O senhor não sabe nem quanto a lado. Eu estou alegre, contente, que estou tentando, tentando, tentando falar com vocês. Aí assisto vocês direto todos os dias. A minha televisão fica o dia inteiro sintomizada na rede Aparecida. Só pega a TV Aparecida. Que bom, graças a Deus. Pois é, estou tão alegre. Oh, meu Deus. Ô, dona Rosalina, nós estamos nesse momento de oração, na novena de Aparecida. A senhora gostaria de apresentar alguma prece? Ah, eu vou sim, quero apresentar. Eu quero rezar. Primeiramente, agradecer a Deus pela minha recuperação, da minha saúde. Pela minha mãezinha, porque ela já está com 95 anos e está bem, graças a Deus. Inclusive, já tomou a vacina. E quero pedir também pelo meu sobrinho, Renato José da Silva. Ele gosta muito de tomar uma bebidinha, né? Então, ele fica assim, nervoso. Então, eu estou pedindo a oração por ele para que Deus lhe dê, para que ele tenha conversão no coração. E quero pedir também por uma vizinha, uma quase irmã minha, inclusive, ela é muito do cenáculo. Ela faleceu dois irmãos dela dentro de um... Hoje está fazendo oito dias que faleceu um irmão, fazendo um mês que faleceu outro irmão. E quando foi ontem, foi o filho dela que faleceu. Então, ela está muito arrasada, está muito abalada. Então, eu peço, que Nossa Senhora da Aparecida, a conforte, conforte o seu coração. Porque esse acontecimento, assim, afeta muito o emocional da pessoa. É verdade. Ela está triste, ela está arrasada. Mas, olha, a senhora tão bem disse, né? Olha, vou rezar por uma vizinha que é uma irmã, é uma amiga. Então, cuide dela, cuide com as orações, cuide ligando, né? Dando uma palavra, também mandando uma mensagem. Dessa forma, nós vamos também ajudando as pessoas que estão sofrendo. E, sobretudo, Deus, Ele realmente nos consola. Para tudo existe um tempo e a gente precisa compreender. Vamos, nesse momento, então, colocar também todas as pessoas que sofrem, sobretudo as mulheres que sofrem com violência, não é? Violência doméstica, violência na própria sociedade toda, aqui no colo de Nossa Senhora Aparecida. E vamos acolher as mensagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 12 997 18 93 99. Está aqui, olha, tem foto, irmão. Olha lá que beleza. Vem de Piranguinho, Minas Gerais, é a terra do pé de moleque, né, Jéssica? A Vitória Guimarães. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida e venho pedir oração para minha família, especialmente para o meu pai, que está comigo na foto, e minha avó, Maria Irene. Que Deus abençoe todos nós, devotos da Mãe Aparecida. Um beijo para você também, Vitória. Bençãos para o seu papai, para a sua vovó e toda a família. Uma jovem rezando pela família, parabéns, viu, pela sua atitude. Também aqui a mensagem da Ana Valéria, peço oração pelos meus familiares, em especial pelo meu namorado, que é dependente químico. Que Nossa Senhora Aparecida toque o coração dele e interceda pela cura do vício das drogas e todos os males que se abateram sobre nossa relação. Um forte abraço a todos. Ana, força para você, viu, força também ao seu namorado, a toda a família. É com o amor que nós vencemos as lutas do dia a dia. E sobretudo mostrando o quanto a vida é preciosa e o quanto nós nascemos para ser o que Deus sonhou para cada um de nós. Um abraço para vocês. A Renata Maraldi, peço a Nossa Senhora Aparecida que continue abençoando e protegendo a minha mãe, Idanir, que completou mais um ano de vida. 79 anos de muita fé e amor. Tiramos essa foto quando visitamos o Santuário Nacional antes de toda essa pandemia começar. Temos esperança de que ainda este ano voltaremos para agradecer. Que assim seja, Renata, parabéns para você, para sua mamãe Idanir, hoje nesse Dia das Mulheres. Parabéns pelo dom da vida à sua mamãe. Tudo isso vai passar e nós estaremos aqui agradecendo Nossa Senhora Aparecida. Que bonito que você visitou esse espaço da Cúpula Central, uma vista maravilhosa, um presente da nossa família dos devotos para a casa da mãe. Quero rezar também hoje, Jéssica. Quando acabou o programa sábado, uma senhora entregou um bilhetinho e falou assim para mim, Irmão, lá de Ouro Branco, Minas Gerais, ela falou, põe lá nos pés de Nossa Senhora, vocês rezem por mim. Nossa Senhora sabe das suas necessidades, viu, minha irmã? E uma outra senhora também do Rio Grande do Norte, parabéns pela fé, parabéns pelo dia que Nossa Senhora leve o pedido de vocês até Jesus. E hoje a Maria Eduarda Lemes dos Santos, ela é acólita aqui no Santuário Nacional, ela está celebrando 16 anos. Parabéns para você, Maria Eduarda, o abraço, a prece do Maurício também, todo o grupo de acólitos e coroinhas aqui da Casa da Mãe. E vamos abraçar alguém do Departamento de Jornalismo também, a Camila Lutti, hoje é aniversário dela, viu? Vamos rezar pela sua vida, Camila. Deus te abençoe, saúde e paz. Todas as aniversariantes, aniversariantes do dia de hoje, que Deus dê saúde, muita paz, e que nós possamos cada vez mais espalhar Deus que vive em nosso coração, em nossa sociedade, viu? Que façamos realmente sempre um mundo melhor. E todas as mulheres da nossa família, dos devotos, desde as meninas, as crianças, não é? Devotas mirins, jovens de Maria, adultas, idosas, Deus abençoe. Muito obrigada por tudo o que fazem por nós, aqui a partir do Santuário Nacional. Parabéns, então, para a Camila Lutti, para a mamãe dela, que está sempre rezando com a gente aqui, viu, Géssica? Queridos, todas essas intenções, todos esses pedidos, nós colocamos no coração materno de Maria, que lugar privilegiado. E a gente reza, ó mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas. Por isso, com fé, a voz clamamos. Senhora e Mãe Aparecida, Maria, aclamamos a vós. Vós sois Mãe querida da Igreja. Maria, aclamamos a vós. Do povo sois Mãe e Padroeira. Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Rogai a Deus por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos livres desta pandemia. Amém. E que venha a vacinação para todos o quanto antes, alcançando a todos, chegando para todos, trazendo saúde e a cura dessa pandemia. Que assim seja. Amém. Com a sua Bíblia na mão, é momento de reflexão aqui na Novena de Aparecida. Nossa querida Jéssica já está ali com o Salmo 128. A palavra favorece o nosso crescimento pessoal e comunitário. Abra a Bíblia de Aparecida, Salmo 128. Como videira frutífera será a tua esposa no recanto de teu lar. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Que Salmo bonito. E o salmista, neste Salmo 128, nesse versículo terceiro que nós lemos, ele está fazendo um elogio para a mulher. e diz como é que a presença feminina torna um lar feliz e frutífero. É um lar onde reina o amor, a paz, o diálogo, a união. Olha quantos frutos você, mulher, a esposa, a videira fecunda no coração da tua casa, gera na vida da família. E é em família, na igreja doméstica, que nós vamos fortalecendo a nossa experiência orante. A fé nasce a partir da escuta, da meditação, da leitura da palavra. E é isto que vai nos levando a tendo outras atitudes. E claro que então a graça redentora vai agindo em nós. E nós produziremos frutos, queridos, muitos frutos. E é em casa que a gente começa essa experiência, essa produção de frutos bons. Vamos então pedir a sabedoria divina para não andarmos por caminhos errados, para enfrentarmos as inseguranças, instabilidades de nosso tempo e para que possamos encontrar respostas para as nossas inquietações e incertezas. na oração, no diálogo, na família, na escuta da palavra. Então que a palavra encontre lugar em nossa vida e em nosso coração. Aí sim nós teremos a realização. Vamos com Maria, a perfeita discípula da palavra, em família, como a família dos devotos, nos revestir sempre mais da palavra. Na sua intenção, você que pediu, por você, querida mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E agora o momento da bênção da água. Vamos agradecer porque Deus fez a água ser mãe da vida. Água que nos lembra o início da criação, as águas do dilúvio, as águas do Mar Vermelho, as águas do Rio Jordão, as águas do Rio Paraíba do Sul, onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Olha o sentido da água. E a água que tantas vezes Jesus usou para curar. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Nós te pedimos, ó Pai amado, derramai agora a vossa força divina sobre esta água que aqui apresentamos e que vossos filhos a têm em suas casas. Nós te agradecemos porque prometestes jorrar a fonte da água eterna que purifica, que lava os nossos pecados e que cura a nossa vida. Que todos que tomarem esta água em espírito de fé e piedade recebam de vós a bênção salvadora e alcancem as graças que necessitam. Isso nós te pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, o Santíssimo Redentor. Amém. Que esta água benta nos santifique. Tome essa sua água. Pode aspergir também aí você, mulher, na sua casa, no seu lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que por intercessão da Senhora de Aparecida, a força feminina mais importante que existiu, que venha sobre a família dos devotos, sobre as mulheres, a bênção, a paz, a saúde, a alegria. em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção permaneça com você e você que continua ligadinho aqui no Família dos Devotos. Salve Maria! Viva as mulheres! Viva! Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras no Brasil. Ave!